Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal Gente, o vídeo de hoje não é a Carol cozinhando, tá? Ela tá fazendo um brigadeiro aqui pra gente Nem é isso, eu não tô com nada, quando começou a gravar, achei que fosse noite das meninas Tá fazendo aqui um brigadeiro porque a gente acabou de comer pão com mortadela, véi Não sei se era pão com mortadela, a gente tá assistindo até um negócio aqui na TV E aí eu tive a brilhante ideia e eu tenho um desafio pra você Eu tenho um grande desafio Já sei o desafio, quem faz o melhor brigadeiro do mundo, eu mesma Não, eu venço, tô brincando Você lembra, no carnaval você até falou Não, é verdade, o seu negócio aí é muito bom mesmo Mas não é isso, é o negócio mais difícil porque tem que ser difícil, gente Tem que ser difícil Ó, no caso é o seguinte, eu vou propor pra você fazer uma trollagem com o Caio Não, a última vez ela fez entrar em cima do João e eu fiquei mal sem graça, eu nem sabia com você Deixa eu falar, eu quero que você ligue pra ele Calma, deixa eu falar Calma, deixa eu ligue pra ele Calma, deixa eu falar, eu quero que você ligue pra ele e fala que você quer voltar Voltou pra onde? Mas existiu um negocinho Não foi um namoro, mas foi um negocinho E eu acho que você pode, tipo, na verdade não falar assim e voltar, porque senão ele vai acreditar Você pode primeiro falar assim, liga pra ele e você fala assim, ai, tô com tanta saudade Eu tô com tanta saudade de você e tal, não sei o que Ai, sei lá o que ele vai falar, né Mas ai você começa a engatirar, entendeu Ah tá, e eu tenho que fazer essa vergonha, ele vai falar não Amiga, é uma trollagem, depois no final de tudo você pode falar pra ele que é zoeira, entendeu E se ele falar assim, e aí? E aí? Aí você quer, né Aí você quer, né Essa madinha Tá, mas é isso, você tem o número dele, óbvio Eu tenho Tá, então a gente vai ligar pra ele agora, gente Posso colocar o brigadeiro primeiro na casa? Pô, que aí eu vou comendo e assistindo você Aí, é isso, a gente vai ligar pro Caio, a gente não é a Carol E aí, eu espero que ele atenda, né Será que ele tá em Londrina? Ele tá em Londrina, né Hã? Ele tá em Londrina Bom Eu vi que ele gostou que tá day off, então ele tá em casa Hoje? Aham Momento propício pra Carol ligar E vamos ver o que ele vai falar, gente Não, não é possível Não, não é possível Mano, eu não posso gravar um vídeo em paz, velho Cadê? Cuida Ai, eu pisei no negócio Ai, no pé Caramba, Carol Eu pisei num chocolate quente Nossa, meu pé tá bem limpinho, viu, gente Gente A Carol literalmente machucou, ela queimou aqui Quase nada, né Amiga, tá doendo muito, tá E aí, ela tá colocando esse negócio aqui Essa bolsinha aí de gelo pra Comendo, raspando o negócio Mas, enfim Tá, vamos então ligar pro Caio Liga por áudio, né Porque eu acho que é melhor Não, porque se ele tiver vídeo, ele não vai me atender Chuga na boca Alô Tá bem? Tô, e você? Tá bem, tá bem O que você tá fazendo? Ô O quê? Sua voz é animada, hein Ah, é que eu fiquei animado, eu liguei pra você Ah, Carol Cagar no mato Eu tô falando sério Eu tô deitado vendo sério Hoje é dia off Ah, dia off é segunda-feira, né Tem que trabalhar Domingo eu trabalhei sábado Ah, hoje não é domingo, hoje é segunda Mas é domingo pra mim porque eu trabalhei sábado Ah Entendi Ah, é que eu te liguei Porque Eu tava com saudade de você aí, sentir sua falta Tava aqui... Tô falando sério, para de mim Por que você tá rindo? As coisas tá faltando Não, é que eu tava aqui deitado também, né Tava aqui pensando na vida E aí... Passei muito tempo fora E fiquei com saudade de você Eu tô falando sério, Caio, você não sente saudade de mim também não? Não Ah Que horror Tô brincando Ah, eu sei que você sente, né Um chuchuzinho desse aqui Um chuchuzinho desse, hein Tá pronto Tá pronto Tô falando sério, uai Se você não sente, você deita assim na cama Você fala... Nossa, olha a Carol Tá tão linda com aquele cabelão Aí você vai ver Você tá rindo Faz de mim que eu começo a rir Mas o que você tá falando? Você tá escutando o que você tá falando? Caio, eu senti saudade Não, mas tá assim Não, mas assim Eu senti tanta falta sua Não, eu senti saudade Não, mas vamos sair algum dia Maravilhoso Ah é, você é maravilhoso Vamos sair um dia Vamos jantar? Vamos Eu pago, eu faço Você vai lá em casa Que isso? Que isso? Que vai chover amanhã então? Ah, então você vai jantar comigo? Você vai pagar Porque eu não vou negar comida Ah, então A gente pode combinar Mas antes você vai pagar jantar Eu vou ver se é bom McDonald's Nossa, é o melhor de vídeo É, né, o que a gente gosta Pode ser amanhã? Depende até a hora que eu for gravar amanhã Olha, eu espero Não tem problema não McDonald's tem 24 horas Então você tá com vontade mesmo É que eu tô com saudade, né? E essa saudade virou do nada depois de milhares de anos depois? Ah, é que eu vi que você é essencial assim da minha vida Opa! Nossa, caralho Tá com saudade Não tô Olha, olha, com o que você tá falando não Não, é que tipo, segunda-feira Eu vi... Eu vou chamar minha irmã aqui pra escutar esse tipo de coisa Não, mas sua irmã já sabe Eu já comentei com ela que eu estou sentindo sua falta Ah, que absurdo Agora eu tô falando sério, Caio Não tô nem rindo Tá, agora eu tô todo Não, é sério, eu preciso falar... Acredita a 30% É, não, mas é que eu resolvi ligar pra você Porque eu realmente senti sua falta Eu tô falando muito sério E eu preciso confessar algo pra ti Que eu tô querendo já falar uns dias E pensei Criei coragem agora e vou contar Tipo... Por isso que eu te liguei Domingo, 9h23 da noite Você quer confessar algo? Não, é segunda, Caio Você é domingo pra você Mas agora é segunda E eu tava aqui pensativa Para de rir que eu tô falando muito sério Tá bom Tô escutando agora Eu tô falando sério Eu tô falando sério É que tipo assim Você sabe, né Que a gente teve aquele lance E aquilo outro Que eu sinto saudade de você E eu tava pensando em voltar Voltar? É Ficar Voltar o quê? Ficar? É Por que você ficou quieto? Quem cala consente Faz assim então Paga o McDonald's primeiro A gente come E aí a gente conversa Você quer que eu venha sair comigo? Comigo? Você vai aceitar Você vai aceitar Então você vai aceitar sair comigo? Com o meu McDonald's Ah, então tá bom A gente conversa então sobre isso Vai comer o McDonald's, Caio Vai comer o McDonald's, Caio Tá vendo que você aceitou Sai comigo É, né Safadinho Gente, juro Eu dei muita risada Chegou uma hora Que se não você falou Aceitou Eu olhei pra cara da Ana E agora? E agora o que que eu faço? Mano, ficou muito bom Mas assim A gente pode fazer assim A gente vai no MEC E você paga o MEC Ai, gente Isso aí, meu bem Isso aí vai dar o que falar ainda E vocês já sabem O final dessa história, né? Já sabem Mas é isso É isso, Caio A gente ligou só pra trollar você Muito obrigada pela sua participação, viu? É segunda, cara Que saco, meu Segunda-feira Mas o MEC Você pode me mandar, tá bom? Beijo Tchau Bom final do domingo Tchau Gente, juro Ficou muito bom Mano, para de comer essa merda Eu já não tô aguentando mais, sério Ela lambuzou esse negócio inteiro Eu tava com o Neck 3, então Amiga, mais um Pessoa Pensa pelo lado bom Pelo menos eu não tava conversando com ele por vídeo Não, mas eu ia te avisar É que eu não conseguia falar Você não parava de falar, né? E enfiar essa colher na boca Que ótimo Amiga, eu tava tentando lembrar Eu limpar E eu vi que tava aqui Eu falei, meu Deus, tô com o dedo preto no vídeo E tava Só que não deu tempo de avisar Que saco Mas enfim, bom Pelo menos Ele caiu na troll, né amiga? É, caiu na troll Eu pensei que ele ia falar assim Eu não Você tá ficando doida É, porque ele poderia Eu poderia já tipo assim Ó, Carol, sei lá Estou saindo com uma pessoa Sim Não quero me envolver com mais ninguém Porque tipo assim Ai, meu cheiro Gente, a Carol vai me deixar louca Enfim, ele poderia ter negado Só que ele aceitou Ele aceitou eu comer e conversar Não, ele ainda falou Que ele paga pra mim Que ele já pagou outras vezes Não Gente, será que esse date um dia vai sair? Deixei no ar Mas é isso, gente Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito like, se inscreva Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Eu ia tampar, deixa eu tampar também